Oi gente, é segunda-feira, notícias da semana no ar aqui pelo canal do Aprova e você já sabe, você que está sempre por aqui, esse programa é super democrático, é para você, é para quem aparece de vez em quando, é para quem está conhecendo agora, eu já te aviso, vou trazer dois assuntos relacionados a dinheiro e que são de utilidade pública neste nosso programa. E aí, claro, essas temáticas, gente, são sempre escolhidas, trabalhadas, trazidas, relacionadas, com todo carinho, cuidado, respeito e dedicação, para que todos nós possamos formar melhor nosso entendimento sobre cidadania e sobre nossos processos de inserção social em relação a essas temáticas, possamos explicar nossas atualidades, né, olhando para o passado e projetando o que vem por aí e também para que a gente possa, claro, se perguntado, se demandado num processo seletivo em questões objetivas ou discursivas, para que a gente possa lidar melhor com esses repertórios, então, vou te falar já, nem vou fazer sumário aqui, mas já vou te falar dos dois itens principais sobre dinheiro que a gente vai tratar aqui. Não são inéditos, em algum momento anterior, em programas do ano passado ainda, eu já te apontei que ia ver esse programa Desenrola proposto aí pelo governo federal. E também, já te falei ano passado dos valores a receber, a gente vai tratar dos dois aqui, retomando, dando ideias aí também, fundamentando, e eu deixei os links aí oficiais para você, inclusive o link oficial do Banco Central, para você acessar. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, gente, o Desenrola é um programa lançado pelo governo federal agora, na última semana, que tem o objetivo de limpar o nome, quer dizer, de tirar do Serasa, as SPC, tudo isso que a gente usa de sigla aí para dizer que não pode adquirir crédito ou comprar crédito no mercado, no mercado consumidor, para pessoas que ganham até dois salários mínimos. Esse programa deve atingir primeiro essas pessoas, gente. Ou seja, mais ou menos R$2.600 por mês. Bom, o que acontece nesse sentido? Diz, olha, atingindo essas pessoas, a gente já tem um programa, uma possibilidade aí de mudar a ordem justamente de consumo no país. E daí, estou falando de tudo isso, pessoal, por quê? Porque foi lançado esse programa, está sendo lançado, né, a partir da semana e da semana passada. E esta semana, nós temos um dia muito especial em termos de relações entre consumidores e empresas, no Brasil e no exterior. É dia 15 de março, gente, que é tratado como o dia do consumidor, na quarta-feira. E aí, diz, que origem tem isso? Como é que é isso? Gente, olha só, lá em 15 de março de 62, o John Kennedy fez um discurso muito forte sobre como faz circular a economia e como faz progresso. O estabelecimento de uma boa relação, uma relação confiável entre empresas e clientes, entre empresas e consumidores. E, 20 anos depois, isso passou a vigorar, a ser visto como um dia para se celebrar nos Estados Unidos, o Dia do Consumidor. Já em 1990, no Brasil, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, então, olha só, uma cronologia importante para a gente aí, essa data passa a figurar, né? E, inclusive, gente, nós estamos aí em plena chamada Semana do Consumidor, que aí também, as empresas lançam programas, empresas, né, não no sentido no governo, agora, como a gente falou do Desenrola, né? Mas as empresas, por vontade própria, lançam programas para renegociar dívidas de consumidores, lançam descontos, benefícios, enfim, há uma campanha, né, para se movimentar a roda do consumo por esses dias. Então, esse é um ponto bem bacana a gente entender, passar para frente essa informação sobre o Desenrola, né, que pode ajudar tanta gente, importante, porque existe uma fatia bastante significativa de trabalhadores no Brasil que está nessa faixa salarial, né? Depois, ponto outro sobre finanças aí que eu disse a você, o Valores a Receber, um programa lançado pelo Banco Central para, justamente, pessoas que têm valores esquecidos, né, assim foram chamados, valores esquecidos, parados em contas que já foram fechadas, contas bancárias, contas, até hoje, né, dá para falar contas de sites, de pagamentos, que têm valores a receber para que resgatem esses valores. Claro, é também um incentivo à injeção de dinheiro na economia, né, gente? Estima-se aí que haja seis bilhões de reais perdidos por aí, se diz, nossa senhora, é muita coisa. Bem, e o que acontece? Olha, eu fiz esse caminho, então, deixei o link aí para você, é utilidade pública, eu fiz esse caminho, entrei no link do Banco Central, né, não caia em golpes, eu já tinha te falado isso ano passado, quando foi lançado esse programa, depois ele ficou fora do ar. A partir do dia 7 de março, ele voltou a estar no ar para nós. Você entra, acessa, põe seus dados e encontra lá, se tiver, tem vários passos, né, você vai colocando, tem que ter uma conta.gov, você faz uma senha direitinho, tranquilo, na hora, acessa esses valores a receber. E aí, assim, gente, estima-se, claro, diz, nossa, é um montante muito significativo, né, de dinheiros perdidos por aí em contas. Mas olha só, a maioria das contas, gente, tem menos de 10 reais, né, perdidos por aí. Então, é passo a passo, mas é importante, verifique, né, e vá até o final todos os passos para ver se tem algum dinheiro. Mas também, assim, ó, passe adiante para pessoas que precisam dessa informação, você guarde essa informação para você também e replique, né, mas pensando assim, ó, não caia em golpes, não peça ajuda para estranhos, não entre em sites duvidosos. Eu deixei o link do Banco Central, é só nesse link que você deve clicar, acessar e fazer seu possível, sua consulta e seu possível resgate de valores a receber. Tudo bem? Bom, informações financeiras aí, gente, que já começam desenrolando a nossa semana de verdade, né? E olha só, depois, gente, eu quero tratar aqui de dois temas, de duas situações mundiais que nos atingem super, direta, indiretamente. Tem um que vai se estender, né, por um bom tempo aí, até pelo menos o meio deste ano e nós vamos acompanhar os desdobramentos. E tem outro que já é uma extensão e estamos chegando agora numa data, e eu não vou falar comemorativa, não. É uma data rememorativa, para a gente entender o que acontece aí. Primeiro deles, gente, é o julgamento das big techs, das grandes empresas de tecnologia. Tenho falado para você repetidas vezes aqui sobre inteligência artificial, principalmente sobre essas histórias todas, em torno dessa quinta geração, ou quinta versão do chat GPT, né? Mas quero te falar um pouquinho agora sobre essa questão da veiculação de conteúdos pelas redes sociais, pelas mídias, né? Assim, vamos falar dos grandes canais de mídias de comunicação. Inclusive, um deles é este, que nós estamos tratando, falando agora, né? Que estamos usando para nos comunicar. Gente, essas grandes empresas passaram a ser julgadas há duas semanas pela Suprema Corte Norte-Americana. Julgadas por quê, Cleusa? O que aconteceu? Olha só, lá em 2015, no começo e no final de 2015, houve dois atentados fortes, significativos, atentados terroristas atribuídos e, vamos dizer assim, confirmados pelo Estado Islâmico, né? Lá em Paris. O primeiro deles, a sede do jornal Charlie Hebdo, no começo do ano, em janeiro, e o segundo, um atentado a uma boate, uma danceteria, no final do ano, lá em novembro, né? E aí, em 2017, depois, um outro atentado na Turquia. Gente, no geral, aí, no conjunto desses atentados, foram quase 200 mortos. E alguns pais, parentes de cidadãos norte-americanos que foram mortos nesses atentados, processaram as Big Techs, as grandes empresas de comunicação. Por quê? Porque, segundo eles, no processo, né? No texto do processo, tá que essas grandes empresas, essas grandes produtoras, divulgadoras, na verdade, de conteúdo, permitiram que fosse veiculado e divulgado conteúdo criminoso, nesse sentido, né? De incentivo, vídeos de incentivo a discurso de ódio, terrorismo e tudo isso. E também permitiram que os logaritmos ajudassem a disseminar, ajudassem pessoas que estavam procurando a acharem isso e, né? Diz, olha, a influenciar ou se influenciar a fazer esse tipo de atentado. Bem, e aí o que acontece, pessoal? A lei dos Estados Unidos, que prevê punição para a veiculação ou divulgação de coisas nesse sentido, é uma lei ainda voltada, se chama Sessão 230, e é uma lei ainda voltada para a produção de conteúdo pelas mídias tradicionais e não assim, ó, pelas mídias, pelos conteúdos conteúdos virtuais, sabe? Então, talvez essa ainda seja a grande brecha, mas vamos acompanhar, é até junho que vai o julgamento. Essa seja a grande brecha das Big Techs, por quê? Porque essa lei é de 1996, quando a internet ainda engatinhava e a gente nem tinha, imagina, no Brasil, gente, em 96, a gente tinha mais ou menos ainda internet discada e olhe lá em alguns horários, né? Então, e nos Estados Unidos também, gente, não tinha essa propulsão que tem hoje, essa profusão de canais de comunicação via internet que surgiram agora no século XXI, mais precisamente na segunda década do século XXI, né? Então, é uma lei defasada em relação à aplicação nesse sentido. Agora, por que que eu quero te chamar atenção para você ficar acompanhando também junto comigo e lá em junho a gente vai repercutir a sentença? Porque nós temos aí, e também, composição da Suprema Corte, gente, já foi tema de outro programa nosso, né? Aqui em outro momento, porque a gente tinha uma mudança aí de um dos juízes da Suprema Corte. Lá nos Estados Unidos o cargo é vitalício e aí hoje nós temos seis conservadores e três progressistas ditos assim ou atrelados assim, definidos assim, né? São nove juízes que estão com essa responsabilidade. Digo isso para você, para a gente ficar atentos, porque isso pode abrir um precedente, isso deve abrir um precedente para outros julgamentos em outros países, inclusive por aqui. Então, é bem importante a gente observar isso, saber que lei é que regulamenta isso, saber que existe existe esse gap, esse hiato, né? De tempo entre aquela lei, o que ela previa e o que a sociedade demanda hoje, né? E daí a gente vai tendo outras informações. Então, vamos ficar atentos, o resultado sai em junho, até lá a gente vai repercutindo aqui informações fundamentais para você. E um último tópico, pessoal, que eu não posso deixar de abordar hoje é que a gente tem exatamente agora nesse final de semana, início de semana, a gente tem a rememoração de três anos que a OMS decretou a existência de uma pandemia, pandemia de covid-19. Foi em março de 2020. E daí é daquelas datas ou daqueles meses, bem assim, gente, que ficam emblemáticos, marcados na nossa vida, né? Como dizer assim, nossa, todo mundo lembra, todo mundo sabe o que estava fazendo, como estava, o que estava acontecendo, porque é um fato histórico, o momento histórico que a gente estava vivendo, né? E aí diz assim, três anos depois, que lições, que ideias, que informações ficam disso? Eu deixei um link aí pra vocês com muitas informações, gente, sobre números, sobre transformação de pesquisa a partir disso, sobre as vacinas, sobre as informações no mundo todo e também dizendo assim, ó, por que que a OMS ainda não decretou o fim da pandemia de covid-19? Porque, gente, pra decretar o fim, tem vários contingentes aí, várias características que precisam ser respeitadas, né? Uma delas é ter a estabilização para baixo no número de casos no mundo todo e a outra delas é ter uma previsibilidade de variantes, coisa que em alguns lugares do mundo ainda não está acontecendo, nem a previsibilidade, nem a baixa, né? A baixa estável de casos. Então, por isso, né? São dois motivos que os infectologistas dizem pelos quais a OMS ainda não decretou o fim da pandemia, né? Lembrar que aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, situações com gripe, dengue, que são consideradas endêmicas, quer dizer que acontecem muito, mas em determinados períodos do ano e em determinados lugares, né? E aí também tem outras coisas relacionadas a covid-19, pessoal, que vieram à tona. Por exemplo, nas últimas semanas, o FBI gerando um relatório dizendo que, ao contrário do que havia sido divulgado lá naquela época em 2020, que a infecção inicial teria acontecido no que seria, ou poderia se dizer, né? Numa dessas feiras com animais exóticos, a partir de um morcego, né? Na Índia, em Wuhan. Diz, olha, o FBI traz um relatório agora que ele diz, peraí, foi, né? Ou tem provas, eles não trouxeram detalhes ainda a público, mas diz, tem provas que foi vazamento, sim, de, né? De vírus, mas de um laboratório, né? E claro, né, gente, os laboratórios no mundo todo que lidam com esses entes patológicos, com vírus, por exemplo, são laboratórios de altíssima segurança, porque precisa manipular, precisa testar, precisa tudo isso para justamente fazer vacina e prever, né? Que haja um maior cuidado ou prever até que ponto esses vírus são altamente infecciosos, contagiosos e letais. E aí, diz, olha, um vazamento desse, de um laboratório, gera, sim, uma pandemia. Então, também, ficaremos atentos às cenas dos próximos capítulos, mas é importante destacar, então, de atualidade sobre a pandemia, a OMS não decretou o fim ainda por conta desses dois fatores. A estabilidade para baixo não é verificada em todos os lugares e também a previsibilidade de variações ainda não está, sim, a contento dos infectologistas. E o que a gente tem de novidade recente, então, é o FBI dizendo, escuta, foi um vazamento de laboratório, não foi numa feira de animais exóticos. Bom, gente, vamos lá pensar se endurma-se com um barulho desses, né? Eu desejo a você uma excelente semana, que você possa colocar em dia aí a ideia de educação financeira, sempre tão importante para a gente, né? E que a gente possa ter melhores notícias, ter mais energia boa circulando para a semana que vem. Te espero aqui sempre. semana que vem começa o outono, gente, quem diria, né? Um abraço, bons estudos, bom trabalho e até a próxima segunda. Tchau, tchau!